E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Samper, é a primeira vez na vida, eu tenho um microfone agora, eu tô muito feliz, isso vai ser muito louco. Hoje é um dia especial porque hoje é o lançamento da nova coleção Hora da Devastação de Magic the Gathering. É a primeira vez que eu jogo um pré-release na minha vida, tô muito animado pra abrir esses boosters. Esse pré-release teve algumas coisas especiais, que tipo, teve as cartas promos meio torquidas aí, né, os lacaios do Nicol Bolas por aí, pegando as cartas promo de todo mundo. Mas não vai ter problema não, eu vou fazer com vocês mostrar tudo, vou tentar entrevistar algumas pessoas, inclusive tem gente que parece que só joga pré-release, então vou entender mais esse pessoal. Vou tentar montar um deck, apesar de que eu acho que eu não tenho skill suficiente, mas eu acho que vai ser divertido no final das contas. E eu vou mostrar pra vocês o meu pool, tá? Tudo que eu for abrindo, eu vou tentar fazer um mini-unboxing rápido e tentar dar um mini-report também durante o meu torneio. Esse é o meu primeiro pré-release, espero que vocês se interessem também, assim como eu. Vamos! Bom, pessoal, você acha que só eu tô aqui estreando em pré-release? Não, na verdade a Marina tá muito longe de estrear, né? A Marina é um dos jogadores que só joga pré-release, aparentemente não sabe muito do jogo e tudo mais, e isso lembra muito eu, tô muito feliz. E o Marina, só queria falar que só da sua presença aqui já me deixou mais em paz. Me conta um pouco mais, por que você tem esse interesse de pré-release, tá sempre nesses eventos? Então, eu gosto de pré-release porque é legal abrir booster, e é legal, tipo, jogar, porque as pessoas não têm um negócio competitivo, o pessoal não fica gastando dinheiro, horrores, o pessoal tá sempre feliz, e eu não sei, eu gosto por causa disso. É mais for fun, né? É mais casual, não tem aquela responsabilidade de ter um deck competitivo e tudo mais. E, bom, eu vi que eu fui atrás de uns spoilers, você chegou, você viu alguma coisa, estudou alguma coisa? Não, eu não vejo spoiler, eu abro os decks, os boosters, arrumo tudo, e aí eu peço ajuda pra montarem o deck pra mim, pra eu poder jogar. Então, é um ambiente amigável, né? A gente sempre pode contar com ajuda, eu também tô com essa ajuda, tá? Se ninguém me ajudar a montar deck, vai dar muito ruim. Bem-vindo, as pessoas ajudam, o pessoal aqui é super solícito, e é sempre alegria, sempre festa, tá todo mundo feliz, o pessoal não fica bravo. Às vezes vem alguém, o pessoal fica meio bravo, assim, começa a xingar, mas a gente ignora, fica a cara deles. Então tá bom. Vamos aproveitar que hoje é open pipoca e open café, não é isso? É isso aí, muita pipoca pra todo mundo. Então partiu. Pessoal, tô aqui, vamos começar o meu pré-release, o meu unboxing da caixinha, não é a caixinha oficial que era pra ser e tudo mais, mas vamos lá, vamos ver o que que eu consigo, o que que eu consigo tirar. Já vão ser quatro boosters de horas da devastação. Olha aqui! O cara é cagado, o cara é cagado, né? O cara já abriu alguma coisa simpática? Bom, aqui é um pedido de desculpas da loja, porque as promos não chegaram e tudo mais, acho que deve ser padrão em quase boa parte do Brasil. Aqui eu tenho dois boosters de horas da devastação, e obviamente eu vou abrir eles primeiramente. Tenho aqui o dadinho, que também não é o dado oficial. Infelizmente esse dado aqui é o que tava sendo dado nas ligas, eu acho, coisinhas por aí, FNMs e tudo mais. Vamos agora pros nossos primeiros unboxings aqui, depois eu mostro pra vocês a minha pool e eu tentando montar um deck. Vamos lá, o primeiro boost tem que ser com micobolas, né velho? Micobolas zera aí. Vamos lá, vamos acreditando. Olha lá, já abriram minha inquisition aqui, ó. Parece que deu bom, tá dando bom. Ok. Legal o rolê dos desertos e tal. Tem muita coisa interagindo, vontade suprema. Temos o caçador tenaz e... Nossa rara, hora da eternidade. Vamos lá. Temos um Panther e uma Tolkien. Um Panther de preto, ó. Boa carta, eu acho, pro pré-release. Mais um desertinho. Tá louco, mano. Vocês não, pelo menos, não abriam três terrenos raros. Sério? Terreno raro. Terreno raro. Onde é pra vir sua bomba, vem o quê? Pague cinco, adicione cinco, manas de qualquer dor a sua bomba. Senhor! Tem isso aqui? Pô, polar. Pô, polar. Pode comprar outra pool, dropar e entrar de novo? Pode. Pode, polar. Pô, polar. Pô, tirei a mesma raro que os eles. Pô, dropame, polar. Com quatro terrenos raros, você vai gerar alguma coisa. Pô, você tirei fofota. Uou, essa daqui é uma das cartas que eu acho mais bonitas da coleção, velho. A arte dessa carta é sensacional. Uma das artes mais lindas que eu já vi de Magic. Valora e tudo mais. Sensacional. Lição trágica. Não, eu quero... 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 E zumbi. Dá um dos mel aí também, por exemplo, por favor. Pô, a caixinha também, ó. Pode jogar. Joga as cartas também, pô. Olha o botão. Não, a caixinha precisa, né, mano? Deixa aqui. Caralho. Deixa eu fazer aqui. Por poder certo, cara. Certo, certo. Vamos agora para os dois de Amon Cat. Esse aqui a gente já conhece mais ou menos. Mas mesmo assim, pode ser que seja... A salvação nossa aqui. Porque na minha cabeça não vem coisas tão legais assim, não. Já falei na minha primeira busca de Masterpiece. Vamos para a segunda parte. Como pode? Como pode? Valeu? Valeu? Caralho, Tá一下. Obrigado. Agora vou separar o meu pool aqui e tentar montar alguma coisa com isso, né? Acho que vai ser bem difícil. Vamos embora, hein, galera? Primeiro deck montado aí de pré-release, não sei se vai dar muito bom ou não. Primeiro oponente, Sr. Polar! Aêêê! Ou seja, ele vai ser muito simpático comigo, não vai? Acho que ele vai me ensinar a jogar e tudo mais. Vai pegar leve, vai dar bom, vai dar bom. E lembrar do princípio. Polar, repita os princípios do pré-release. Diversão e alegria. É isso? Então tá bom, é isso. Princípios do pré-release, diversão e alegria. Tamo junto. Bate o bicho equipado aí. Vou atacar. Agora ele precisa atacar. Boa, pessoal, vamos lá. O segundo rodado pré-release, consegui ganhar a primeira, hein? Olha lá, será que o Polar deixou? Ah, agora eu vou pegar o Pedro. E olha quem tá na mesa 1 aqui do lado, gente. Sem querer. Olha aí, sem querer, sem querer, hein? Olha aí o rolê. Vamos lá, o deckzinho tá aprendendo, né, cara? O Magic é muito interessante, tipo, o lance do... Depende muito mais de mim, entendeu? Tipo, do que do deck em si. Eu sinto que eu poderia estar fazendo coisas melhores só de treinar mais. Isso é uma coisa muito legal que eu vejo no jogo. Vamos pra segunda rodada aqui contra o Pedro, antes que ele fica bravo comigo. O que é isso? Aí, galera, terminou a rodada 2, Tio San 2-0, hein? Valeu, olha o Tio San no Magic, hein? Foi contra o Pedro. Pedro, foi mais ou menos? Deu certo? Não, foi bom, pô. Montou o deck bem, tava com bastante resposta, tinha umas criaturas grandes, como é, sei lado, né? Bastante das criaturas grandes. Foi legal, foi um bom jogo. Então acabou, Pedro. Valeu demais, velho. Tamo junto. Valeu, galera. Olha aí, olha aí, ó. Mesa 2. Iiii! Contra... Ixi, ferrou. Rafael. Terceira rodada, eu vou pegar aqui agora o Rafael. E é isso aí. Partiu. Foi feito uma votação pra eles poderiam ter ido pra quatro rodadas, mas não. Foi votada pra ele jogar. Cinco rodadas, então... Bem-vindos na terceira rodada. São três rodadas. Polar vai falar, a gente vai jogar até o infinito e além. Fala isso que é isso. Boa, vamos tentar, mas eu acho que vai ser de bom isso, viu? Partiu. Não tem coa. Saiu, velho! Saiu! Saiu, velho. Sui... 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 Tchê-tchê-tchê, né. Ai, louco, velho. Cara. Onde eu vou rindo, velho? Tô... Também vou, não tem coragem, não. Não, tô com a mesma guarda, né? Tô com a mesma guarda. Tô com a mesma guarda. Tem presidente. Está presidente ou está com o Black? Muito bem. Pode ir. Que lindo. Falta a esticiatura no outro. Por favor. Graças a Deus. Exauri ela aqui. Você quer bater em 16? Se eu bater em você e você bloquear, você vai ficar com 1? Aí quando eu morrer eu ponho o marcador e eu te levo? Sim. Se você optar por bloquear, né? Só sei não fazer os outros carregos. Tá bom. Então eu não vou bater. Eu não vou bater. Só fazer os termos. Só fazendo os termos. Beleza, galera. Não deu certo. Paciência. Eu perdi aqui pro Rafael. E é isso aí. Rafael segue 3-0 pra revista. Ainda tem que jogar duas rodadas e... Acontece, né? As piores. Não deu certo. Não consegui. Tentei. Tudo ruim. Esse bicho aqui, ó. Esse bicho aqui é o capiroto. Isso aqui, ó. Travou meu jogo inteiro. Deu mais um, mais um. Pestreio não adiantava qualquer resposta que eu dava, velho. Eu tinha uns bichinhos tudo bonito, mas não deu certo. Que pena. Paciência. Isso aí, galera. Quarta rodada saiu. Vou pegar o Rafael aqui. Pegar? Pegar não. Enfrentar o Eduardo. Enfrentar o Eduardo. É, galera. No pré-release. Mas pegar já é. O Rafael, o Rafael, o Rafael. O Rafael, o Rafael. Vou pegar. Pegar o Rafael, o Eduardo não. Então, beleza. Bom, vamos ver se tá bom, né? Tipo, eu sidei o deck. Porque no pré-release dá pra sidear. Não entre os games, igual normalmente. Dá pra sidear entre uma parte ou outra. Eu tava com um monte de deserto. Uma carta que fazia não sei o que. Se tivesse deserto, eu tirei tudo. Coloquei tudo terreno básico. É nóis. Vamos ver se não falta terreno básico agora. Partiu. Aê, galera. Fiz 3x1 no pré-release. Consegui ganhar do cara que abriu o Nicol Bolas. Olha só. Ele abriu o Nicol Bolas, mas não deu. Aê. 3x1. E não perca a conta, hein? Opa, não tá focando. Focou, focou, focou. Agora focou. Ok. É isso aí. Valeu demais, Eduardo. Foi ótimo, foi ótimo. Foi bom, foi divertido. Eu tô me divertindo, viu, pessoal? São quantas bolas agora, hein? Não, não. Beleza, pessoal. Eu tenho nove pontos. O Carlos também tem nove, não é isso? Isso. Ah, os dois tem doze, tipo, da primeira mesa. Não tem como, infelizmente. Aí, ó. Partiu. Bom, vamos tentar ganhar um boosterzinho a mais, eu acho. Olha lá. Acho que é tipo isso. Acho que eu tô jogando pro booster aqui. Mas tá bom, sabe? De qualquer forma, saírem com salto positivo do pré-release. E eu falei um agafo na última rodada. Pode trocar as cartas do deck entre um game e outro, sim. Eu pensei que só podia entre os jogos, mas não. Tá, tudo bem. Corrige aí. Vai lá, vamos pra última. Partiu. E perdi a última rodada. E, meu Deus, cara. Tipo, retranqueira total. Eu não sei nem falar o nome dos treinos, mas é... Remove, volta, infinito, cara. Um controle. Um controle. Uma audição em cima dele, treinando todo turno. Meu, isso aqui, cara. Tudo que eu tive... Vou ser bem sincero. Tudo que eu tinha divertido no pré-release, eu desanimei nessa última rodada. Meu Deus, isso aqui não podia ser recomendado não. É uma parte diferente de controle pra quem tá começando a jogar. Caramba. Nossa, chatice, chatice. Mas tá bom. Desculpa. Deu ruim. Deu ruim. Tomei um 2-0. Paciência, acontece. Fiquei 3-2 e terminamos positivo aí o pré-release, pelo menos. É nóis. E você ainda ficou em sétimo. Fiquei em sétimo lugar no pré-release. Ganhou. Ganhou. Três boosters. Ganhei três boosters de horas de levar a sação. E diria, pensei que não. Podia ter sido terceiro. Então, beleza. Bora pro unboxing da premiação do pré-release. Primeiro booster aqui da caveirinha. Vamos lá. Cadê o foco? Aê. Bom, não conheço nada. Por isso que eu não vou falar nada, nada, tá? Não conheço nem também sobre... Cara, a rara é aonde mesmo? A rara nem com pessoas incomuns, né? É isso? Cadê a minha rara? Essa. Ok. Mé. Mé. Beleza. Vamos pra mais um aqui. Não perca a fé. Vai que vem uma daquelas do top 5 lá. Olha aí. Olha aí. Caramba, você tá segurando. Não pode segurar aqui, ó. Aê, você liberou o áudio pro Brasil. Agora o Brasil escuta a gente nesse momento. Oi. Não sei se deveriam escutar aqui, mas tudo bem. Vamos lá. Caramba, eu tô enxergando nem as incomuns. Começou as incomuns, meu amigo. Aê. Comum. Comum. E a minha rara é? Iu. Cara, isso não é bom não, né? Não. Não. Desculpa. Tá bom. Parece que não é bom não, galera. Olha, você fica feliz. Você abriu uma também? Eu abri uma também. Caramba. Vamos lá. Quero mais... Nossa, olha só, abri meu deck inteiro. Nossa, por que eu não abri esse bicho, hein? Putz, esse bicho jogou demais o pré-release. Olha, a derrota de Jayce. Carta muito louca também de arte. Muito importante também na lore do rolê. Múmia desenrolada. E a minha última é... Mano. Mano. Sete de mano. 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 Registrado. Registrado. Sobe. Pelo menos, né, véi? Foi um prêmio de consolação aí pro novato no pré-release. Valeu. Um booster que tava ruim. Tava ruim o booster polar. Dá um booster de 4.3, hein? Agora sim. Foi bom. Foi melhor que o seu. Tá melhor. Tá bom. Tirei um Charizard, foi eu. É nóis. Bom, galera, é isso aí. Meio que acabou o pré-release. Tô aqui. O polar tá fechando o caixa. Fechando tudo. Balanço geral. Foi ótimo. Gostei. Só não gostei de ser controlado na última rodada. E o nosso loot foi isso aqui, ó, cara. Já tá até no sleeve. E... Vai focar? Não vai? Ele vai... Ele merece um foco. Será? Aê! Foi isso aqui, galera. Olha só. Isso daqui foi o que valeu a pena. Tirei a carta mais cara da coleção, Foil. E agora eu vou esperar a gente focar de novo. Aê! O que parece que no Magic é uma coisa muito legal. Tipo, em outros card games, isso não é uma carta comum qualquer. Mas isso daqui vale 60 dólares. E o Polar já encaminhou de vender pra mim, com um amigo dele. O que é muito massa isso no Magic também. Geralmente outros card games demoram um pouquinho. Então essa parte de negócios aí do Magic é importante. É tipo... Carro preto. Carro preto. Carro prata, branco. Tipo, vende mais fácil, sabe? Se você comprar um carro laranja, é muito louco. Mas depois pode ser que seja mais difícil. É que é hot, a carta tá na hype. É, carta hot, carta tá na hype e tudo mais. Basicamente é isso. Espero que todos vocês tenham gostado da minha cobertura. Dei unbox de premiação, unbox do meu kit. E eu vou mostrar... Vou finalizar esse vídeo mostrando pra vocês o deck que eu joguei. Beleza? Então partiu. Eu fiz os brothers pra encerrar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.